Trânsito, trânsito complicado na altura de Cambuí, ali na Fernão Dias. O Sander Kelsen, ele tá ao vivo comigo e vai trazer os detalhes. O Sander, tudo parado ali, Sander? Informações atualizadas pela Arteris Fernão Dias, Ademir. Motoristas relatam trânsito bastante complicado pelo que a gente vê aí, pelas imagens que foram enviadas para o WhatsApp da TV Alterosa, Sul e Sudoeste de Minas. Esse ponto fica na altura do quilômetro 905, a altura da cidade de Cambuí. A gente apurou a informação no sentido São Paulo, Ademir. Esse trânsito é por conta de uma interdição da faixa da esquerda. Segundo a Arteris, acontecem obras aí nesse trecho e o motorista tem que ficar bastante atento. Já são oito quilômetros de fila, pelo menos no sentido São Paulo, neste momento. O trânsito está fluindo, Ademir, neste momento pela faixa direita. Ou seja, trânsito complicado e não tem hora para que essas obras terminem neste trecho da altura de Cambuí, quilômetro 905, na Fernão Dias, Ademir. Muito bem, dá uma parada, Fernão Dias, é todo dia eu mostro para vocês, né?